O que que você tem hoje de negócios seu que você administra? Que é de sua... Tem dois restaurantes? Tem dois restaurantes. Que é um de comida japonesa. Exato, e outro é uma hamburgueria na minha cidade. Pode até falar o nome, não tem problema. Eu tenho uma franquia da Severo em Erechim. Da Severo Grade. Exato. Aqui eu tenho o Koi, que é um restaurante japonês peruano. Aí eu tenho a Orla Energia, que é uma empresa de energia solar. Aí, dentro disso, nasceu... Dentro da Orla, que eu conheci a Rafa e o Danilo, aí vieram todas essas outras coisas. A gente tem um podcast, que se chama Foi Lá e Fez. Que hoje ele é um dos maiores podcasts de empreendedorismo do Estado. Nós entrevistamos os maiores nomes do Rio Grande do Sul. Então, está muito legal. E aí, um parêntese aí. Aí que vem a história de eu começar a aprender. Falei, cara, a gente tem contato de... Eu falei com o Danilo, nós temos contato de tanta pessoa. O Danilo me convenceu a falar, a conversar. E aí, a gente entrevista essas pessoas e quem mais aprende sou eu. O Danilo, que é o teu sócio. O Danilo é meu sócio. E aí, a gente começou a aprender horrores e aí começou a dar coragem. Essas conversas que a gente tinha com esses grandes empresários no podcast, começou a dar coragem. Faz negócio com um, faz negócio com o outro. E aí, a gente viu que tinha uma coisa muito grande. A gente começou a gravar podcast. A gente alugou um estúdio. Certo. Eu quero entender essa parte mesmo, assim. Vocês tiveram que alugar um estúdio e tal. Tudo foi caminhando meio junto, né? Orla, parceria, viagens para começar a fazer os negócios. A partir das viagens, ideia de gravar um podcast. Grava um podcast. A gente tem que alugar um estúdio. Segunda temporada. Espera aí. Vamos fazer o nosso estúdio. Hoje a gente tem o nosso estúdio. Ah, vocês construíram... Enfim... Nós temos um estúdio. Hoje a gente faz tudo. Todos os estúdios. Vocês não alugam mais. Exato. É tudo nosso. E hoje ele atende só os nossos produtos. E aí, bom, vamos lá. E aí vai chegar os produtos. Tem o Foi Lá e Fez, que é o que deu origem a... Exato. Aí a gente começou a gravar o podcast. Fez o estúdio. Aí o que a gente fez? Começou a se alimentar disso. Cara, vamos fazer um festival? Para ajudar a galera a empreender, crescer, ouvir histórias lindas. Porque as histórias que a gente escuta, mais a gente tem que escutar. Aí em três meses, eu, a Rafa, que é outra nossa sócia, e o Danilo, nós fizemos um festival, que foi o ano passado. Aquelas imagens ali do festival? Exato. Nós fizemos isso em três meses. Tipo, absurdamente. Nós botamos 1.200 pessoas. Nós viajamos o Brasil para buscar parceiros. E a gente fez acontecer. Foi um negócio maravilhoso. Trouxemos os maiores nomes do Brasil. Foi sucesso. Tá, e aí o Foi Lá e Fez, que era um podcast, virou um grande evento de empreendedorismo para conectar as pessoas que são empreendedores ou que querem ser empreendedores. Porque muito do empreender, né, Sobs, é o networking, é o contato, é o... Vou te falar que é tudo. É tudo. Minha cabeça mudou completamente. Hoje eu sou um cara muito melhor comparado a um ano atrás por andar com as pessoas certas. Essas pessoas, elas não pedem tempo. Não tem papo furado. É trabalho, é negócio. E aí tu começa a criar confiança com essas pessoas. Essas pessoas confiam em ti, eles vão fazer negócio contigo. Então o festival, a gente arrebentou. E aí, por consequência, no ano seguinte, o podcast se tornou maior também, né? Claro, vai se retroalimentando ali, né? E dentro disso também, o que a gente fez? A gente tinha o estúdio. Aí eu desafiei os meninos do estúdio. Vocês topam fazer um festival? Vocês têm coragem de tocar um festival? Eles sim. Aí fizemos o festival e o estúdio virou uma produtora. O estúdio que vocês criaram aí virou uma produtora. Exato, virou uma produtora e agora nós estamos aí a um mês do segundo evento, né? Que a gente vai fazer. O primeiro foi aonde? Foi no Salão de Atos da PUC e vai ser no mesmo lugar. Eu sou a mil por hora, eu não paro. Eu não paro, eu durmo meia-noite, acordo às cinco da manhã todo dia. Eu já começo a me incomodar, ver o sol e eu estar na cama. E como eu... Aí outra coisa que vem do futebol, né? Por mais que eu não esteja no futebol hoje, o que eu fazia no futebol? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Eu treinava para fazer o espetáculo de quem estava de folga. Exatamente. Que era no sábado e domingo. Chegou momentos que eu tinha quatro meses sem ter um dia de folga. Nossa. E a nossa folga era na segunda-feira, geralmente, que é o dia que está todo mundo trabalhando. Então não tem muito o que fazer. E hoje eu tenho muita dificuldade quando o pessoal quer descansar no sábado e domingo. Porque eu não paro, para mim, todo momento é momento. Tipo, oportunidade passa. E as pessoas bem-sucedidas, geralmente, elas trabalham no momento que os outros estão descansando. Então eu instigo muito a galera. Claro que eu não sou aquele louco que era do futebol. Também tenho que me adaptar a esse novo mundo, esse jeito de viver diferente. Mas eu não paro. Eu tenho mais um monte de negócios que eu faço diariamente. Porque tem as empresas, essa, e tem o Rafael também, pessoa física, assim. Eu tenho vários trabalhos, várias coisas. Mas se eu botar num resumo aí, eu sei lá, eu tenho umas 14 empresas.